Oi, eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. No dia 27 do set saiu o terceiro teaser desse update, que é o Inter Update 2020. A Cipsoft implementou algumas mecânicas novas, não é nenhum teaser relacionado a itens ou qualquer outra coisa. Sabe o check-in que você faz todos os dias dentro do jogo? Pode pegar bot, daily reward, aquelas coisinhas que servem muito para implementar o jogador entrar todos os dias. Quando você perde, você fica broxadão, né cara? E a nova reward streak protection vai aliviar essa situação, pois dá a nós jogadores a oportunidade de salvar a sequência caso você perca um dia. Cada personagem vai receber um joker, que eles chamam de coringa, né? Diário no primeiro salvamento do servidor de cada mês, ou seja, no dia 1 você vai receber isso. Eles podem acumular até 3 desses coringas de recompensa diária, que serão exibidos na parede de recompensa. Ou seja, você pode até deixar de pegar 3 vezes no mês. É algo legalzinho, algo da hora, mas eu não acho que isso serve para você colocar num teaser do Inter Update 2020, que tá todo mundo hypadaço, né? Mas beleza, melhor do que nada. O analisador de entrada de danos vai sofrer um tipo de especialização melhor. Essa nova ferramenta, que será integrada ao seletor analítico do jogo, fornece uma visão detalhada dos danos que você recebe, servindo como contrapartida ao analisador de impacto. O que é o analisador de impacto? É o dano que você dá dentro da Hunt, que é aquele Impact Analyzer. Lá você vê qual é o hit mais forte que você deu, qual foi o avalanche mais forte, se criptou a runa e piriri pororó. Lá você consegue ver tudo isso. Se você não usa os analytics de dano, de supply e afins, você tá perdendo uma das partes mais importantes hoje do tibia. É muito importante saber o quanto de dano você está dando na Hunt, pra ver se você está executando o seu combo da forma certa, e se você tá tirando o melhor da sua profissão. Ou seja, utilizem essa ferramenta pra você ver se você tá jogando bem ou mal com a sua profissão. Esse gráfico vai ter a quantidade total de dano que o personagem recebeu de qualquer fonte, o máximo de DPS que você recebeu, ou seja, a quantidade máxima de dano por segundo que o personagem recebeu, o gráfico de danos que vai mostrar a quantidade de dano sofrido por segundo ao longo do tempo como gráfico, o tipo de dano, ou seja, o maior valor até o menor valor, a fonte do dano, isso é muito importante, porque você vai saber agora qual é o bicho dentro da Hunt que tá literalmente destruindo a sua PT por causa disso. Ou seja, em Hunts level alto, você vai saber qual criatura que tá lascando tudo. Hunts como Prision, por exemplo, que a gente já sabe o que lasca tudo, né? Na verdade, é quando aquele Juggernaut aparece combado com aquele Hellhound que destrói totalmente a sua Prision e os level 300 caem, você vai descobrir o que tá batendo mais, o que tá batendo menos, você vai conseguir equilibrar esses danos e saber o que você pode usar também pra se proteger, ou seja, se você tá vendo que você tá tomando dano maior de fogo, você vai botar aquele imbuí de fogo. Isso aí é algo muito positivo que eu gostei demais. Exibindo o gráfico de dano, os tipos de dano e a fonte de dano podem ser também desativados individualmente, como se o analisador de impacto fosse uma coisa que você pode mudar e transformar naquilo que você gosta, ou seja, você pode otimizar essa ferramenta nova da Cipsoft. E por último, a opção de filtros de recorde, que não serve pra nada, que já foram aprimorados no update de verão, receberão mais edições. Você vai poder ver todo tipo de coisa que você gosta, o Battle Wipe, pipipipopopó, aquela coisinha ali que, na verdade, é só pra encher a linguicinha da Cipsoft, mas a gente agradece, porque, querendo ou não, é uma coisa a mais pra gente fazer dentro do jogo e eu acho isso legal. Eu acredito que esse teaser foi fraquíssimo, eu acho que foi uma verdadeira encheção de linguiça, mas, pelo menos, nós tivemos um teaser onde mostra uma mecânica muito importante, que vai ser esse Damage Impact Analyzer, onde nós vamos observar o dano que nós tomamos. Você pode ver aí como, por exemplo, vai falar cada elemento e qual criatura tá dando esse dano. Cara, isso vai ser positivo demais, porque agora você vai saber qual item equipar, como equipar dentro da hunt. Esse foi o teaser 3, espero que você tenha gostado. Dá sua opinião aqui abaixo, comenta se o seu comentário é muito importante e seja bem-vindo ao Tide a Papo.